É uma decisão que põe, sim, um delírio do Ministério Público e, nesta circunstância, como compreendem, o que me recordo é do velho moleiro porciano que disse às vezes em Berlim, quando o imperador queria demolir o moinho para construir um palácio. Foi exatamente o que se passou aqui com o Ministério Público. Queria funcionar à maneira porciana. Acha que a montanha pariu um rato? Não tenho a certeza que seja um rato. Tenho a impressão que foi uma formiga. Foi bem menos do que isso. A partir do momento em que o Ministério Público põe o país uma semana inteira em alvoroço, cai o governo. Há acusações fortíssimas de vários crimes e crimes pesados a várias pessoas. E depois chega ao fim e há um tráfico de influências e há uma obtenção indevida de vantagem. E os fortíssimos indícios, como usaram, eu não sei se é essa a expressão que é usada, que ainda não li, ouvi, mas ainda não li, a decisão dos senhores vires de instrução de tráfico de influências, vale a pena reduzir isso ao que é. Há, sobretudo, erros graves de organização e de funcionamento do Ministério Público e continuam a não haver. E continua a não haver nem instruções nem diretivas por parte da Sra. Procuradora Federal da República para reconduzir o Ministério Público a um modelo que seja efetivamente garantístico e eficaz. Porque há uma coisa que é absolutamente certa. Não pode haver funcionamento adequado, não se pode, discute-se quando se pode, minha senhora. Aquilo que está em causa é efetivamente haver a certeza de que não é possível haver um Estado de Direito e um Estado de Direito forte se não houver um Ministério Público forte e autónomo. Sob isso não tenho dúvida nenhuma. Esta investigação ainda tem pernas para andar, no seu entendimento. Estas, não, este processo acabou aqui. Justifica a detenção de seis noites, justifica esta detenção. Como compreendo, é evidente que não. Estas detenções, e durante seis noites e neste contexto, é o show-off que tem acontecido, como eu vos disse, em várias situações. António Costa também é o processo. António Costa, está aqui, sem que esteja indiciado por nenhum crime por parte dos juízes de instrução criminal. Isto é uma situação que envergonha e deve envergonhar a Justiça? Deve envergonhar-se, sobretudo, os senhores magistrados do Ministério Público, que com os indícios que tinham, se permitiram fazer estas incriminências. O processo de António Costa também está morto, na sua opinião, a partida? Como é evidente. Isto é, a partir do momento em que o que está em causa é um tráfico de influências com as características menores que este tem, mais a obtenção indevida de vantagem. Nada disto tem que ver o que quer que seja com o primeiro-ministro. Como é que o seu cliente reagiu a esta medida de coação? Com o contentamento próprio, como é evidente, uma pessoa que está na iminência de poder ser preso perante uma proposta de prisão preventiva, e que depois, afinal, não é nada disso.